André, tem como filtrar conteúdos no Twitter? Eu sei que tem, né? A gente pode clicar aqui no Edo e botar bloc BBBBB, né, cara? Botar bloc BBBBB aqui, ó. Pum! Eu tava vendo agora umas notícias que a galera tava falando que o Bolsonaro é a pessoa que mais bloqueou pessoas no Twitter, né? E aí eu falei, caraca! Tipo assim, eles estão fazendo o quê? Eles estão falando que... Eles estão botando num fator de... Deixa eu tirar esse meu headset, que eu não sei porque eu tô usando ele. Eles estão colocando num fator de equivalência o Bolsonaro ter feito exatamente isso que eu acabei de fazer com a página do Big Brother. Eu bloqueei pra não ter mais... Pra não receber mais feedback deles, tá? Então, tipo assim, eles estão falando que o Bolsonaro foi o presidente que mais falou... Que mais bloqueou pessoas no Twitter. Só que o jeito que a grande mídia tá colocando essa... Essa semântica, tá colocando as manchetes, Parece que o Bolsonaro mandou censurar e cancelar páginas de esquerda no Twitter. E não! O Bolsonaro acabou de fazer exatamente isso que eu fiz. Eu cliquei e botei bloquear esse assunto porque eu não quero ver Big Brother. Eu não quero ver agenda esquerdista. Eu não quero ver o que a Glaze Hoffman ou o que pessoas de esquerda estão postando nas redes. Isso não me interessa, irmão. Literalmente, isso não me interessa. Então você vai ali, clica e bota bloco. Aí você tá falando, Bolsonaro foi o que mais bloqueou a gente no Twitter. O Lula não sabe nem usar um celular, cara. Não sabe nem bloquear um celular, vai saber bloquear alguém no Twitter, cara. Só que tem o que que eles estão... Eles estão fazendo uma falsa equivalência entre Bolsonaro foi o presidente que mais bloqueou pessoas no Twitter para o Lula e o Alexandre de Moraes que foram as pessoas que mais censuraram e deletaram páginas de pessoas no Twitter. Eles estão equivalendo a isso. Porque uma coisa é eu achar que o Monarque é um maconheiro chapado que não fala nada com nada e entra ali na página do Monarque e bota assim Bloquear. Bloquear o Monarque. Não receba mais nada do Monarque. Show! Outra coisa é você mandar um documento para o Twitter mandando o Twitter deletar uma página no Twitter ou pelo menos bloquear ela dentro do Brasil para que ninguém do Brasil mais enxergue aquela pessoa. Fazer o que faziam no livro lá do George Orwell de 1984. Tu vaporizava a pessoa. A pessoa não existe mais. E é o que acontece. Então eles estão botando que existe uma equivalência entre o Bolsonaro, pessoa, bloquear uma página de alguém no Twitter para o Lula e o Alexandre de Moraes deletar páginas no Twitter. Tá ligado? Eles estão botando uma falsa equivalência entre essas duas coisas. Essas duas coisas não são equivalentes. Porque qualquer outra pessoa pode olhar as páginas que o Bolsonaro bloqueou no Twitter. Qualquer outra pessoa pode entrar em qualquer lugar do mundo e pode acessar e olhar. E o que o Lula e o Alexandre de Moraes fizeram são coisas completamente diferentes. Então fiquem atentos. Quando vocês veem chamadas, agora essa semana vocês vão ver muitas chamadas desse tipo falando o quê? Bolsonaro foi o presidente que mais bloqueou pessoas no Twitter. Bloquear pessoas para não ver o feed das pessoas é uma coisa, cara. E vaporizar a pessoa. Deletar a página dos caras no Twitter. Deletar o canal dos caras no YouTube. Deletar, fazer com que o Rumble não tenha mais acesso no Brasil. Isso é outra coisa. Isso não é bloquear o... Não é só tipo assim, ah, eu não quero mais ver nada sobre o Rumble. Então eu não vou mais ver nada sobre o Rumble. Se você quer, você pode olhar. Não. Acabou o Rumble no Brasil. Acabou não sei o que lá no Brasil. Entendeu? E isso é uma parada que não pode acontecer. E não existe uma equivalência entre você bloquear e você acabar com a vida das pessoas nas redes sociais. Não existe... Não existe uma equivalência entre essas duas coisas, tá? E aí